O Céu vai fazer por você o que a terra não pode Cansado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado, sem forças pra ficar de pé Frustrado, e quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O Céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O Céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Ele é o teu Senhor E a terra vai ter que saber que você tem Deus Aleluia Cansado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que isso é tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé Sabe por quê? O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O Céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O Céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Vida Recebe vida O Céu é louco esse gênio que te faz viver Vida Recebe vida Vida O Céu é louco esse gênio que te faz viver E recebe vida pra cantar Recebe vida pra pregar Recebe vida Vida O Céu é louco esse gênio que te faz viver Recebe vida Recebe vida O Céu é louco esse gênio que te faz viver A Bíblia vai nos falar Que Lázaro estava morto há quatro dias Mas Jesus deu uma ordem Tirai a pedra E a sua irmã disse Já chega a mal Mas Jesus dá outra ordem e diz Lázaro vem pra fora Levanta tua mão que eu vou profetizar Que tudo que tá morto Existe um decreto no céu pra tua vida Que ainda que esteja morto viverá Aleluia Recebe O Céu recebe no céu nessa noite Recebe no céu nessa hora Recebe no céu na tua vida Levanta tua mão e diga O Céu Leva aqui esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra Ele sopra Ele sopra O Céu É o aviso de gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Levanta a mão e diga Vida Recebe vida O Céu Levanta esse gênio que te faz viver Vida Recebe vida Recebe vida O Céu Ele sopra a vida Em você Aleluia 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 Aleluia